Olá, eu sou o pastor Francisco Macedo e que a paz de Cristo esteja no coração de todos vocês. Eu quero convidar os senhores e as senhoras, aos irmãos, principalmente do bairro da Gabiroba, para participar conosco todas as quartas-feiras dos cultos de ensino, das sextas-feiras, culto de libertação e também no domingo, culto público. E nós estaremos pregando a palavra do Senhor. E também queridos os irmãos, todos vocês que estejam aqui por perto. Temos aqui a sede, onde está o nosso pastor Albertino Pinto da Silva, pregando a palavra do Senhor. Venha, você é nosso convidado especial para ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao teu coração. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça, nós estamos ali no bairro da Gabiroba, o pastor Francisco, e toda a igreja pregando a palavra de Deus e também recebendo o que Deus tem para nós. Deus abençoe a todos. Está dado o recado em nome de Jesus.